O advogado João Felipe me escreveu porque ele disse que foi participar de um dado seminário e na hora em que ele foi se apresentar ou apresentar o seu trabalho, ele teve dúvidas. Ele disse que não sabia se deveria dizer apenas boa noite a todos ou se deveria dizer boa noite a todos e a todas. E me perguntou, professor, e aí eu sou obrigado a dizer boa noite a todos e a todas? Uma vez que no auditório havia homens e mulheres, ou seja, pessoas de gêneros diferentes? A resposta é não. Como todos sabem, na nossa língua portuguesa nós temos apenas dois gêneros. No latim nós tínhamos três, temos alguns resquícios de um gênero neutro. Mas, preste muita atenção, na nossa língua o feminino é um gênero marcado, é um gênero que efetivamente indicam os substantivos do sexo feminino, coisa óbvia. E o gênero masculino é muito interessante. Além de ele indicar um gênero marcado, ou seja, um gênero dos substantivos masculinos, ele indica um gênero, uma espécie de gênero não marcado, não delimitado, como se fosse um gênero geral, abstrato. Preste muita atenção. Quando eu digo, por exemplo, nós brasileiros, brasileiros representam todos os que nasceram no Brasil. Percebeu? Eu usei o gênero masculino, mas não para designar exclusivamente as pessoas do sexo masculino, mas para envolver todo mundo. Quando eu digo, por exemplo, o homem é mortal, vejam que eu utilizei o homem, que é um substantivo de gênero masculino, mas eu me refiro à raça humana, a todos os homens. Percebeu? Quando eu digo, por exemplo, prezados senhores, senhores são todos aqueles que estão na sala independente de serem homens ou mulheres. Quando eu digo prezados companheiros, isso representa todo mundo que está na sala. Eu não preciso dizer brasileiros e brasileiras, basta que eu diga senhores brasileiros, prezados brasileiros. Portanto, é o mesmo raciocínio para você utilizar com todos. Quando você falar boa noite a todos, você não precisa dizer boa noite a todos e a todas, porque existem mulheres no auditório. Esse todos, ele não é um gênero designado, marcado, mas é como se fosse um gênero abstrato, neutro, que se refere a todas as pessoas ali, por um processo de metonímia. É isso aí? Aviso os amigos, vocês não precisam mais agora ir fazer nenhuma conferência, nenhuma aula, por exemplo, vai num local em que só há advogados e você vai dizer prezados advogados e prezadas advogadas. Não, 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 basta você falar prezados advogados. E todos que estão ali se sentirão ou devem se sentir necessariamente saudados. É isso aí? Aviso os amigos, curta nossas redes sociais. Um grande abraço.